E o mercado de trabalho já tem suas preferências para 2023. Algumas profissões devem ficar em alta no próximo ano. O Alex Rodrigues traz mais detalhes na reportagem que a gente vai ver agora. Olha só. Muitas pessoas no Brasil estão em busca de um emprego, seja para compor a renda principal ou como complemento para o que já ganha. Existem ainda jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho e que ficam em dúvida sobre qual carreira seguir. Assim como em todos os anos, institutos de pesquisa apontam quais são as profissões que estarão em alta. Área de finanças, área de tecnologia, área de vendas, marketing, a logística, até por conta do e-commerce, e dentro das áreas, algumas profissões. Então, por exemplo, na logística, o mercado tende a ter uma alta de procura por coordenadores de exportação, superintendentes da área de exportação, diretoria, tanto importação quanto exportação. Porque existe aí um investimento muito grande projetado para a área de logística desde este ano até 2026 de mais de 124 bilhões de reais. Então, óbvio que isso tudo vai trazer um crescimento. E neste momento de crescimento que as empresas mais buscam os especialistas. Então, para fazer os negócios acontecerem, acho que de maneira mais orgânica possível, então com as pessoas certas nos cargos certos. Então, os especialistas tendem a ter um destaque maior aí no próximo ano. Em relação aos anos anteriores, o cenário mudou pouco. Ao mesmo tempo que muitos brasileiros estão desempregados, existem várias vagas disponíveis de trabalho em todas as regiões do país. Um passo importante na busca por um novo emprego é a qualificação. E, em 2023, o marketing digital estará em alta, oferecendo várias oportunidades. O marketing já está há 10 anos nesta área e acompanhou bem o desenvolvimento ao longo dos últimos anos. Mas nesses últimos 7 anos, a gente viu esse crescimento de forma gradativa. 2016 muito fraco, 2017 mais ou menos. A partir de 2019, as pessoas começaram a perceber a importância de se fazer anúncios nas redes sociais. Com a pandemia, veio aquele susto inicial. E depois da pandemia, daquele susto inicial, com aqueles primeiros meses, as pessoas começaram a se despertar por digital. Anúncios nas redes sociais, os motores de busca. Ser encontrado pelo cliente, até porque é um canal mais barato. Você coloca ali 10 reais, 6 reais e consegue encontrar pessoas em Goiânia que se interessam por sapato. Então, para você ter uma ideia, só em 2022, no primeiro semestre, estudos mostram que foi movimentado quase 15 bilhões de reais com campanhas digitais. Em 2023, a expectativa é que isso aumente muito. Por quê? Porque a gente já teve ali um amadurecimento, desde 2020 a 2022, com essa questão do digital. Não só grandes empresas, mas também pequenos comerciantes da região da 44, pequenas lojas em comércio e por aí vai. E com isso, também cresceu a demanda por profissionais qualificados para atuarem. O Marketing Digital é um curso de profissionalização rápido, feito em até 30 dias. Outros, como esse, existem. Muitos são disponibilizados gratuitamente pelo SEBRAE. Já outras profissões exigem um tempo maior de formação, desde a faculdade, passando pelo estágio e chegando à especialização. É o caso do Matheus, que é engenheiro civil. Os primeiros cinco anos é mais uma fase de adaptação, de aprendizado, de entender a rotina ali, com estágio e tudo. E aí, daí em diante, quanto mais o tempo passa, mais conhecimento adquirido você tem, mais experiência você tem. E mais adaptado às grandes obras você vai estar. Então, é importante também estar sempre dentro de grandes empresas, que é o caso da nossa. Então, isso é muito importante para o profissional, para ir ganhando vivência, ganhando experiência e ganhando confiança. Que confiança também é algo muito importante na nossa rotina de engenharia, porque é tomada de decisões o tempo todo. Cerca de 10 milhões de brasileiros estão em busca de um emprego. E, diariamente, milhares de vagas são oferecidas nas grandes cidades do país. A falta de qualificação tem pesado para os dois lados. Quando nós temos vagas do setor produtivo, normalmente essas empresas trabalham em vários horários. Até porque, para suprir a necessidade da produção, normalmente eles têm três turnos. Nós nunca temos vaga para o primeiro turno e faltam pessoas interessadas em trabalhar em segundo e terceiro turno. Então, a pessoa fica sem trabalhar, recusa a vaga, porque não pode, não tem disponibilidade ou não quer trabalhar em um horário diferente do horário administrativo, por exemplo. Então, isso acontece. Nós temos aqui situações, acho que a grande maioria, a empresa flexibiliza a questão de formação acadêmica para as vagas produtivas, questão de experiência profissional, tem muita oportunidade para primeiro emprego, mas nem todos estão dispostos a começar desta maneira, a entrar num cargo de entrada. Então, isso acaba tendo essa discrepância. E nós temos sim dificuldade de fechar vagas de emprego, mesmo com tantas pessoas disponíveis no mercado de trabalho. Ou seja, fica aquela velha dica, né? Invista na sua qualificação profissional, tem muita coisa disponível na internet, cursos bem baratos, cursos até oferecidos de forma gratuita. Então, aproveite, se qualifique, tenha certeza ali do que você quer para que você busque a vaga certa e consiga uma recolocação, um posicionamento melhor no mercado de trabalho nesse ano que vai começar.